Alexandre XR300 depois do tombo estanquei a moto tombe ela para a esquerda arranhou aqui e arranhou aqui vamos ver se arranhou aqui né aqui não fez nada e o slider e nada fez nada que aqui é plano aí limitou aqui e aqui é vida que segue vamos ver se pega pegou a hora da retombo é Vou pegar uma foto aqui Ver se fica legal Vou pegar uma foto aqui Calma, aí eu vou cair com tudo Não deixou a moto cair só, eu com ela não Pronto Tá chegando lá, vamos ver se vai pegar né Não quer adiantar Não quer adiantar esse negócio não Viu que eu estou esperando tudo É aqui, adianta aqui É o baú e o protetor Não pega na moto não, o carro deu dúvida de negócio Dessa vez não arranhou nenhum slider Chegando já Acho que não pegou não Pegou Vou fazer a volta ainda Lá vai, lá vai Lá vai o desmantelo Agora Pegou, pegou Parecia uma jaca caindo Acontece nas melhores famílias Estamos aqui em Penedo Vou tirar o capacete aqui Muito massa Encerrar o vídeo aqui E até amanhã No próximo vídeo Quem sabe Uma queda Diferente Tchau Tchau